Bem-vindos ao Desvendando Negócios. Hoje, temos um tema fascinante para discutir. A impressionante transformação da indústria do aço nos Estados Unidos. Mas, esqueça o papo antiquado sobre oscilações econômicas ou sobre períodos monótonos da história. Enquanto a história evoluía, e você talvez nem fosse nascido, algumas mudanças drásticas ocorriam do outro lado do continente. Vamos ver também como uma indústria que foi pioneira no século XIX, liderada por gigantes como a Carnegie Steel, de Andrew Carnegie, viu sua supremacia ser desafiada e, em muitos aspectos, superada por empresas asiáticas nas últimas décadas. Se prepare para uma viagem no tempo e uma análise profunda dessa mudança histórica. No final do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos eram os líderes indiscutíveis na produção de aço. Se você saísse batendo de porta em porta naquela época, perguntando aos moradores quem liderava a produção de aço, duas respostas você teria. A primeira delas? Que raios de pergunta é essa? E a segunda? Os Estados Unidos? Empresas icônicas como a Carnegie Steel, do ilustre Andrew Carnegie, revolucionaram a indústria e se mantiveram no topo da produção mundial. Após ser comprada por JP Morgan, a Carnegie Steel se tornou a US Steel, consolidando o domínio americano no setor siderúrgico. Essas transformações cíclicas desencadearam uma alternância contínua no poder, mas apenas dentro de um cenário nacional. No entanto, com o passar do tempo, o cenário mudou drasticamente. Hoje, as empresas asiáticas são as protagonistas da indústria siderúrgica americana. Como isso aconteceu? Vamos entender essa transição em detalhes. Mas já adianto que a resposta para essa pergunta pode não ser exatamente o que você está esperando, mas com toda certeza te pegará-se surpresa. Primeiro, vamos falar da ascensão apoteótica da indústria asiática, que não se deu de um dia para outro. Ela se formou de modo gradual, se instalando massivamente como uma gigante após rupturas de modelos anteriores, alicerçados em uma pretensa austeridade. A partir da segunda metade do século XX, países asiáticos começaram a investir em infraestrutura e tecnologia. China e Índia, em particular, se destacaram por suas políticas agressivas de industrialização. A China, por exemplo, não só se tornou o maior produtor mundial de aço, mas também o maior consumidor. Suas siderúrgicas, como a Baal ou Steel, são algumas das maiores do mundo. Nada aconteceu repentinamente, mas a força do impulsionamento desses dois países em especial os colocaram como concorrentes fortes de outra gigante do mesmo segmento. E você já sabe do que estou falando. As empresas asiáticas adotaram modelos de produção mais eficientes e sustentáveis, o que lhes permitiu produzir aço a custos mais baixos. Além disso, essas empresas tiveram apoio governamental significativo, incluindo subsídios e políticas protecionistas. Em contrapartida, as siderúrgicas americanas enfrentaram desafios como altos custos trabalhistas, regulação ambiental rigorosa e falta de investimento em inovação. Estabelecia-se, assim, uma competitividade clara e evidente, colocando a eficiência como o fator principal de diferenciação. Nos últimos anos, vimos uma crescente presença de empresas asiáticas no mercado americano. A ArcelorMittal, que tem raízes na Índia e Luxemburgo, é uma das maiores produtoras de aço nos Estados Unidos. No Brasil, ela se consolida como líder na produção de aço e uma das maiores em mineração no mundo. Com o propósito Aços Inteligentes para Pessoas e o Planeta, ela possui grande preocupação com a sustentabilidade dos seus meios e modos de produção. No Zizia Mencério, o lema deles é Inventando aços mais inteligentes para um mundo melhor ao se apresentar com diversas inovações e com uma estrutura de trabalho que possui capacidade anual de produção de aço bruto de 15 milhões de toneladas. Note que a indústria precisou se atualizar e inserir uma mensagem mais cordial para o planeta e para o público, imprimindo uma imagem socialmente impactante e condizente com nossas principais preocupações em escala global. Não dava mais para ficar presa no passado, alheia às transformações. Mais recentemente, no final de 2023, a Nippon Steel, uma gigante siderúrgica japonesa, comprou a lendária US Steel, fabricante de aço americana e fundada em 1901 por mais de 14 bilhões de dólares. Nessa junção, ambas afirmaram que fundir suas capacidades criará uma indústria siderúrgica diversificada e competitiva nos Estados Unidos ao impulsionar o nicho de forma global, seguindo em direção a um mundo descarbonizado e mais sustentável. Mas quem não gostou nada disso foi Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Essa declaração não ocorre em momento atípico, tendo em vista a campanha política que se alastra pelo país. Biden defende que siderúrgicas nacionais sejam impulsionadas por trabalhadores americanos. Um claro aceno à classe trabalhadora pertencente aos sindicatos que são disputados com outro candidato, Donald Trump. O que parece um ponto de convergência entre os candidatos. E revelam uma preocupação das autoridades de segurança com uma possível repercussão à segurança nacional. Todos esses obstáculos encontram ressonância nos anseios dos próprios sindicalistas que não concordam com a compra e temem que os empregos americanos não sejam mantidos. Mas essa compra não simboliza apenas a mudança no controle da indústria, mas também o reconhecimento da eficiência e competitividade das siderúrgicas asiáticas, enquanto aumentam as tensões no aspecto político. A presença asiática no cenário de produção de aço americano mostra a grande transição e transformação de liderança dessa área industrial. De acordo com rankings globais, a China e a Índia dominam a produção de aço. Em 2023, a China produziu cerca de 1 bilhão de toneladas de aço, enquanto a Índia produziu aproximadamente 120 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, em comparação, produziram cerca de 87 milhões de toneladas. Os números não mentem e nem enganam. O domínio asiático chegou e se consolidou até mesmo geograficamente em solo americano. Até mesmo a brasileira Gerdau tem uma presença significativa nos Estados Unidos, destacando-se pela sua capacidade de adaptação e inovação no mercado siderúrgico. E essa empresa não é pequena não, mas começou assim. Iniciada como uma empresa de pregos em Porto Alegre, a Gerdau avistou um futuro siderúrgico e se lançou, progressivamente, ao status ocupado hoje. Neste momento, ela é uma gigante e ocupa posições estratégicas globalmente. Como a própria empresa alega, ela é a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina. Transformam anualmente 11 milhões de toneladas de sucata em aço nas operações que mantém no Brasil e no mundo. Possuem 32 unidades produtoras de aço, além de presença consolidada em nove países. E se engana que a empresa parou por aí, sua forte presença nos Estados Unidos se tornou alvo de cobiça e admiração. Se, por um lado, o jogo doméstico parece justificar sua presença no âmbito nacional, a grande partida é jogada no âmbito global. E a receita líquida do último ano é prova incontestável disso. Em 2023, a soma foi volumosa, chegando a quase 69 bilhões de reais, com um lucro líquido de 6,9 bilhões. Esses números representam um momento histórico para a Gerdau. Em 122 anos, essa é a primeira vez que as operações fora do país contribuíram mais para o lucro da empresa do que suas operações nacionais. Essa operação sozinha é responsável por mais de 50% do indicador de rentabilidade. Enquanto empresas do mundo todo observaram um vácuo e se lançaram em um mercado de cartas contadas, os Estados Unidos sofrem com a falta de modernização e o empenho dos seus adversários em preencher lacunas operacionais para abocanhar boa parcela do mercado. Com tudo isso, fica evidente que a crescente presença de empresas asiáticas trouxe tanto desafios quanto oportunidades para o mercado americano. Empresas, essencialmente aquelas com espaço e robustez para encontrar soluções, precisam aprender mais com as adversidades. O mundo está repleto de exemplos semelhantes. Por um lado, a competição acirrada pressiona as siderúrgicas americanas a se modernizarem e se tornarem mais eficientes, coisa que não acontecerá da noite para o dia, independente dos esforços contínuos. Os Estados Unidos ainda não avançaram apesar da pressão e da promessa de tomar o seu posto do passado, o que pode levar a um aumento na qualidade e na variedade dos produtos disponíveis no mercado, beneficiando os consumidores finais a curto e longo prazos. À medida que crescem e se atualizam, sem um competidor forte e robusto como concorrência direta, países como China e Índia se mantêm firmes e presentes na indústria e com grandes planos para o futuro. A indústria do aço nos Estados Unidos, que já foi um símbolo de poder industrial, passou por uma transformação significativa. A ascensão das siderúrgicas asiáticas mudou a dinâmica global, trazendo novos players para o centro do palco. No final, os titãs às vezes são meros obstáculos. A história da indústria siderúrgica americana nos ensina a importância da inovação, da eficiência e da adaptação às mudanças do mercado. Não como exemplos a serem seguidos, pois eles não fizeram o dever de casa. Dominar um mercado por tanto tempo, ainda mais no mundo como o nosso, é algo que deve ser celebrado. Durou até demais, mas uma coisa é certa. Empresas que conseguem se reinventar são as que sobreviverão e prosperarão no presente e no futuro. E mais do que isso, a importância de estar de olho na concorrência, fazer uma análise de mercado, ficar atento ao seu posto para não perdê-lo. O que acha dessa transformação na indústria do aço? Notou que não é uma história simples? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre negócios e economia. Até a próxima!